E aí meus camaradas, pessoal já trabalhei na parte da manhã e agora eu tô indo almocei e agora eu tô indo trabalhar a parte da tarde na creche então essa é a primeira semana de trabalho na creche, nossa parece que passou tão rápido né então eu venho almoçar em casa e agora eu tô retornando uma hora quem tá sentindo falta de mim é os bichinhos que ficavam comigo o dia inteiro coitadinho, principalmente o Jujuba então me acompanhe no trajeto até a creche onde eu trabalho, vamos lá? Chegamos! A escola anjo meu, pessoal! Anjo meu! Onde que a barinha mora? No mar Ela mora no rio, no mar ou no mar? Rio, rio, rio É no rio, é pequeno pra ela, tem que ser no mar Cadê o telhado da casa? Coloca o telhadinho da casa Tem dois ali, né? Não, só uma agora Cadê o telhado da casa A escola anjo meu, porque ela mora com a casa Ele é um atleta, tem que ser 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 um atleta, tem aqui, no mar Acho que é bem cedo demais Está meio verde Meio sem doce, mas mesmo assim está bom A vaca é uma maravilha Grudando tudo em minha boca Muito bom E aí meus queridos Beleza pessoal? Pessoal, hoje já é sábado E eu tinha pretensão de ir Lá na ponta norte da ilha Para ver se aqueles quiosques Que tem lá na ponta norte Eles ficaram em pé ou não Que eu não tenho notícia nenhuma Só que o tempo deu uma virada Eu fiquei meio contrariado De ir para lá e pegar chuva Fiquei com medo, né? Então acabei ficando em casa E amanhã, que é domingo A gente tem aí a intenção de ir Para o extremo sul da ilha Pela previsão não vai Quer dizer, tem uma previsãozinha de chuva Mas a probabilidade é pouca E a gente quer fazer Esse passeio até lá Eu e a Nilda Para poder mostrar para vocês Que já faz um tempinho Que a gente está se planejando Para ir e não foi Então Eu fui sair de moto agora E já reparei que o pneu da frente Está murcho E ele murcha constantemente De três em três dias Então eu vou agora Para uma borracharia Que eu sempre levo Para eles poderem dar uma olhada E arrumar esse pneu para mim Vamos lá então? Olha só Está vendo? Apesar do pneu ser novo Deve ter acontecido alguma coisa Que está murchando sempre Então eu preciso levar lá Para eles darem uma averiguada Nisso aí Rapaz, já faz mais de duas semanas Que esse tipo está vazando Aqui na beira-mar Escuta Pense no cheiro insuportável Que está esse daqui Urina pura Até sair daqui Senão os carros vão jogar ninguém A oficina fica aqui Na paralela Com a Batatais É boa charia na realidade Você está pedindo Quanto é esse aí 25 25 mil? É Esse aqui é fibra de vidro Que eles falam? É Motor de Busca? É 1600 Aí está bom Aí pessoal 25 mil Cor gel Versão de Busca Está bem conservada Só um para-choque aqui Que é de ferro Que está se deteriorando Mas o resto é fibra de vidro Não se deteriora E qual que é o ano dele, cara? 77 77 Documentação Está tudo em dia A documentação Está tudo em dia Beleza É invocado Esse carrinho Eu não sou muito Admirador Desse tipo de carro Mas tem muita gente Aqui na ilha Que gosta Então Se alguém quiser comprar Está passando aqui Por 25 mil Esse tipo de gelzinho Um bug Ou é Zipinho Não sei o que são Como é que chama? Logo logo eu vou fazer uma revisão na minha Vou vender ela também, pessoal Vou trocar bastante coisa E fazer um check-up completo nela Para mim passar para frente Provavelmente eu vou anunciar aí no YouTube Para quem tiver interesse em comprar Colocar em alguns lugares aqui também Para quem quiser comprar Acho que uns 6 mil nessa motinha Eu consigo pegar Eu acho Não tenho certeza Tem que analisar depois Mas ela está muito boa Pelo menos de motor Aí tem que ver o resto Mas Para mim Está quebrando um galho daquele Aqui na ilha mesmo Facilita demais as coisas Maravilha, meus camaradas Pessoal Já cheguei em casa Dei uma passadinha na peixaria E comprei Algum 1,5 kg de sardinha Que eu gosto de fazer Na panela de pressão O pessoal chama de escableche Então eu vou preparar aqui E mostrar para vocês Como que eu preparo esse escableche A minha esposa aprecia muito E eu também gosto demais Da sardinha feita dessa forma Tem muita gente que faz De forma diferente O meu jeito de fazer Eu vou mostrar agora Tá jóia? Vamos lá então Beleza pessoal Então o que eu preciso é Óleo Vou usar aí um copinho de óleo Um pouquinho Um pouquinho de água também Aí eu coloco aí Em torno de 3 tomates Para fazer a cama da sardinha E cebola Cebola pode ser bastante Geralmente eu uso Em torno de 2 ou 3 Eu tenho uma aqui E ver se eu tenho mais ali Depois eu pego E O ingrediente principal Que é a sardinha Aqui tem 1,5 kg Pessoal Paguei 20 reais o quilo Ela tá limpinha já A sardinha suja Ela tá custando agora 15 reais A suja é 15 reais E a limpa 20 reais Então ela tá um pouquinho cara Por enquanto Porque tá no início Da pesca Porque geralmente São os mercados grandes Que compram A maior parte E não sobra muito pra cá E o que sobra Acaba se tornando um pouco caro Mas logo logo Ela é barateira Vamos lá então Cortar os tomates E a cebola A gente vai cortar eles em fatia Tá joia? Caramba A cebola pessoal Você é a vergonha da professora Cortei bem grossa a cebola Pra ir rápido Tentar aguentando Alguém aí tem alguma dica De como fazer com que a cebola Não faça a gente chorar Algum produto Alguma coisa que passa na cebola Pra evitar Esse tipo de De efeito Vamos lá Então tá aí meus queridos Já cortado Bem pessoal Com relação a sardinha Eu salvo uma por uma Tá E depois que eu vou fazer A caminha Dentro da panela De pressão Vamos lá então Você pode colocar Outros tipos de tempero Um pouquinho de pimenta Papo Qualquer coisa assim Mas eu geralmente Só coloco o sal E alho Cebola E tomate O óleo Um pouquinho de água Principalmente porque O tomate Dentro da panela De pressão Ele vai virar em água Então não precisa Colocar água Dentro da panela Só um pinguinho Pra começar A ferver E dar pressão Perfeito pessoal Então bem bonita Essa sardinha Já salvei todas elas E agora É que eu vou fazer Aquela Caminha Com os ingredientes Esqueci de colocar Um pouquinho de alho Nela Depois eu espalho Na panela Espalho bastante Na panela Pra sentir o gostinho Do alho também Tá aí pessoal Vamos começar Então o processo Lá Colocando aí Os tomates E a cebola É bom você Esmanchar As argolinhas Dela Pra pegar Proteger Todo o fundo Beleza E agora Colocar Na primeira cama De sardinha Agora mais uma camada De tomate E cebola E mais uma camada De sardinha Só que agora Você coloca ela Ao contrário Fazendo aí Um x Mais baixo Perfeito E agora Mais uma camada De tomate Pessoal A sardinha Ela fica parecida Muito parecida Com aquela de lata Viu Fica muito parecida Acredito que seja Esse o mesmo processo Que é feito Aí nas indústrias E agora Mais uma camada De sardinha Ela ficou bem cheia Pessoal Só que Depois da fervura Depois do processo De cozimento Na panela de pressão Ela vai abaixar Vai ficar bem baixo Vai ficar quase a metade Da panela Porque ela perde ar Principalmente Quando sai aqui Pelo vapor Aí ela diminui Bastante O tamanho Ou seja A quantidade Que tem aí Dentro da panela Tá aí A panelinha pequena Mas coube Certinho Pessoal Essas daqui Eu deixei aqui Porque eu quero fazer De uma forma diferente Que eu vou mostrar Para vocês Que eu também gosto muito Então Agora A próxima parte É colocar o óleo E água Eu como já sei Mais ou menos A medida Eu nem coloco No copinho Mas geralmente É uma xícara De óleo Não é bom Colocar muito Depois Se ela ficar Muito encharcada E por último Um pouquinho De água Beleza Como eu disse O tomate Ele vai Ele vai acabar Formando muita água Dentro da panela Isso vai ser solto Depois No vapor Tranquilo Agora a gente Vai colocar ela Para ferver Geralmente Eu deixo em torno De 40 minutos Já está De bom tamanho Eu aprendi Que você faz Num dia E abre a panela No outro dia Mas a gente Não espera Continua Ficando boa Do mesmo jeito Pronto Agora é só esperar O que eu vou fazer Que está certinho Aqui pessoal Eu fazia ali Na Como que é o nome Isso aí? Airfryer Airfryer Isso E fica muito bom também Dizem que fazer Na churrasqueira Fica uma delícia Mas eu experimentei Fazer aqui E ela fica também Muito boa Agora os minutos Aí você vai acompanhando Olha quem gosta De peixe também Ladrãozinho Vamos esperar agora 40 minutos Para a gente comer Beleza? Aí pessoal Essa daqui A sardinha Foi feita na Airfryer A fitadeira Fitadeira o que? Elétrica Fitadeira elétrica Então Fica perfeita A Nilda gostou muito E como eu disse Para ela Dá para acompanhar O arrozinho E o feijão Tranquilo Fica excelente Então Quem tem airfryer Em casa E quiser fazer assim Vale a pena Viu Acho que ficou Uns 15 minutos 15 minutos Para ficar assim Para ficar assim Fritadinha Uma delícia Eu gosto de comer assim Pegar na mão Parece aquelas fardinhas Salgadas Que a gente compra em mercado Minha delícia Meu ossinho ficou Forradinho Muito bom Aprovado Aprovado Ó Está vendo Espindinha Quebra tudo no leite Maravilha Está aí pessoal Ficou bonito Ficou bonito Ficou mole Mas deveria ficar mais E é claro Um suco de limão Sem açúcar Só limão com água E gelo Experimenta para ver se está bom Deve estar quente Deve estar quente Espera assim Ficou bom? Muito bom Perfeito Então Finalizado aí pessoal Nosso Escoblash Não esqueça de Deixar aquele like Pelo menos Para fortalecer Hoje não foi um vídeo Muito intenso Mas o próximo A gente tem uma Programação legal Para vocês Vocês vão conhecendo Da novo E daí Valeu? Um abração Quem não é inscrito Então Se junte aí A família Quebrando a rotina